A atriz Antônia Moraes passou por uma transformação radical na cor e no corte do seu cabelo. Nesta quarta-feira, 20, a musa foi até o salão de beleza de 10 dias e saiu de lá com os fios mais curtos e em tom de castanho escuro, deixando de lado as longas madeixas com mechas loiras. Vou tentar o máximo voltar a minha cor natural sem perder a qualidade. E como estamos entrando nesse clima de outono no Brasil e tenho algumas viagens internacionais para fazer a trabalho, Paris e Los Angeles, acho que vai combinar com o meu cabelo mais escuro, trazendo uma modernidade a mais, afirmou ela. Nesta semana, a artista chocou os fãs ao relembrar a época em que era muito magra. Ao mostrar uma foto de quando estava com 21 anos, ela revelou que teve problemas de aceitação do próprio corpo. Magra, porém complexada com o meu corpo. Fumava, era viciada em remédios para emagrecer, bebia litros de café por dia e fazia dietas louquíssimas, entre outras coisas. Estética era tudo para mim, afirmou ela. Antônia ainda revelou que não gostava da imagem que via no espelho todos os dias, saúde, eu não estava nem aí para isso. Eu me matava um pouquinho todos os dias porque adiava a imagem que via quando me olhava no espelho. Nada era o suficiente, redação contigo. Música 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 Tchau, tchau.